Ok, ok, bom sucesso, o Armando Babayoff. É isso aí, né, Fabrício? E o negócio é o seguinte, ele quer separar a Paloma, que é a Grazi Massafera, do Antônio Fagundes, que é o dono da editora. Será que ele vai conseguir? Armando Babayoff mostrou talentos pouco conhecidos do público em uma passarela de moda em Goiânia. E a preparação, você fica um pouquinho nervosa? É, a gente fica um pouco atento, né, se o pé está indo na direita, esquerda, direita, esquerda, a gente perde um pouco a espontaneidade da andada. O ator revela que sente prazer nos desafios. Todo dia, a gente aprende todo dia. Acho que esse é o maior barato da vida, é você tirar lição o tempo inteiro, de tudo, em todo instante, em todo momento. Não vou negar que até hoje é esquisito entrar no set e encontrar o Fagundes, não é algo normal, eu finjo naturalidade, eu vou te falar. A verdade é essa. Mas é impressionante você chegar no momento da sua carreira onde você está contrassenando com pessoas que você sempre admirou a vida inteira. Isso realmente, isso não tem preço. Atualmente, ele vive Diogo em Bom Sucesso. Diogo Cabral, seu advogado. Você pode vir aqui pra gente começar? Já vem. Como vilão da novela Bom Sucesso, ele promete aprontar muito mais. Mas daqui a pouco ele vai começar a aprontar muito. Eu sei que ele é um super vilão, mas novela é uma obra aberta e como tem aí esse carinho das crianças. A Paloma chegou lá pra mudar a vida de todo mundo. Você acha que pode mudar a visão de mundo do Diogo? Ele deixar de ser tão ganancioso, investir no casamento? Eu acho que não, acho que Diogo tem alguma patologia. Ali é Dodói. Ele tem algum probleminha. Acho que não tem jeito, não. Não vai ser a Paloma que vai dar jeito nele. E se o Diogo disser que eu sou faixa preta em jiu-jitsu? Você, faixa preta? Não, infelizmente não. Com pinta de galã, ele conta que seu personagem tem feito sucesso com um público inusitado. Como é que o público tá recebendo o seu vilão aí, Diogo? Eu tô muito feliz com o retorno, principalmente das crianças. É uma coisa muito curiosa. Eu não imaginava que fosse atingir tanta gente dessa forma. É um personagem muito engraçado também. Ele é mau caráter, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de humor. E esse humor, nesse momento, acaba servindo como alguma coisa que aproxima esse personagem das pessoas.